Boa noite, Franciele. Boa noite, Kate, Roberta, Júlia, Gabriela, Leandro, Juliana, Natália, Clarissa. Ó, tem um iPhone aqui, eu acho que é nosso, da Zonipuga. Tá sem o nome, então eu não consegui, mas sinta o meu boa noite também. Bem, eu acho que a gente pode dar início à nossa atividade de hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, trabalho aqui no setor pedagógico do NEPUGA, do Núcleo de Especialização das Pós-Graduações da Faculdade Ana Carolina Puga. Hoje a gente está aqui com a professora Sandrine Bilardi, que é terapeuta, mentor e consultora sistêmica, diretora no Brasil na empresa francesa Motivation Premier, Life Advanced Coaching, instrutora de yoga e meditação, docente na Faculdade FAPUGA, intérprete de francês e português, pós-graduada em jogos cooperativos e focalizadora, é assim, professora, que fala, de danças circulares. É isso? Estou, perfeito. Estou. Maravilhoso. E hoje, então, essa semana, né, semana passada a gente não teve atividade de quinta-feira, mas o Circuito de Saúde Integrativo, ele acontece todas as quintas-feiras, tem uma hora de duração, com início agora às oito horas. A gente está na terceira rodada de atividades. Então, na semana que vem, no dia 16, a gente também tem atividades do Circuito Integrativo, todos ficam convidados aí para continuar participando. Na próxima semana a gente vai falar sobre o biomagnetismo médico, e hoje o nosso tema é o estresse e o seu impacto na saúde. Professora, o espaço é seu, fique à vontade. Obrigada, Lucas. Então, bem-vindo, bem-vindas a todos. Quem quiser ligar a câmera, fica à vontade, mesmo se você estiver de pijama, eu não me importo. É sempre bom ver a carinha de vocês, né, para ver se vocês estão dormindo ou se vocês estão interessadas. Então, eu fico muito feliz de poder dar esse... Vai ser mais um bate-papo, né, com vocês, falando de estresse, porque eu acho que todo mundo... É um assunto que todo mundo deveria se preocupar, saber mais, porque eu vou mostrar dois lados da moeda hoje com vocês. Eu vou mostrar o estresse como vilão, como ele é realmente, como vilão atual, mas também tem uma luz no final do túnel que ele pode ser seu aliado, até seu melhor amigo, mas até chegar lá, a gente tem um caminho ainda para percorrer. Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Vocês veem meu nome, né, Sandrine Biarr, eu sou franco-brasileira. Eu nasci no Brasil, mas toda a minha família é francês. Dos 12 aos 29 anos, morei na França, então minha língua materna é o francês. Já me desculpa se eu faço alguns erros de português. E, na verdade, foi o estresse que me trouxe até aqui hoje. Foi o estresse que foi o meu pior inimigo e hoje eu posso dizer que ele é meu aliado. E eu trabalho com ele, assim, com prazer, porque ele me trouxe muita dor, porque eu não sabia gerenciar esse estresse, não sabia o que que era. Então, sofri um burnout, depressão, muitas coisas, né, relativo ao estresse, quando eu era mais jovem, depois da faculdade. E isso me levou a me questionar, ou eu ia ficar nesse círculo, né, vicioso para baixo, ou ia fazer alguma coisa. Então, o estresse me permitiu a olhar para mim, a me descobrir. E aí que eu fui buscando novos caminhos, novas ferramentas para eu gerenciar esse estresse que era tão importante na minha vida. E aí que eu fui para o yoga, para a meditação, depois voltei para morar aqui no Brasil. Mais momentos traumáticos aqui no Brasil, fiquei viúva muito cedo, assim, mais momentos de estresse. Então, o estresse sempre me levou a me superar, a me conhecer mais, a desbloquear o que estava bloqueando dentro de mim, me conhecer e achar novas ferramentas. Então, hoje, tudo o que o Lucas falou no começo, eu atuo ainda com todas essas atividades, mas eu poderia dizer que eu sou especialista a ensinar a gerenciar o estresse, porque o estresse, hoje em dia, ele faz parte da vida de quase todo mundo. Falando, infelizmente, do lado negativo da força e não do lado positivo, que a gente vai ver aí no final. Tá bom? Que mais? Então, eu fico super feliz de ser o docente nessa pós-graduação que expande consciência e eu quero que essa palestra seja o mesmo motivo, expandir a consciência de vocês para olhar o estresse de maneira diferente. Tá? Então, primeiro, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia sobre o estresse. Então, eu vou começar com a má notícia. A má notícia é... Você nunca vai se livrar do estresse. E é verdade. Só que a boa notícia é que você vai aprender a gerenciar o estresse e tornar ele seu aliado. Então, eu tenho o meu mentor francês que sempre falava, problemas, desafios, a gente vai ter a vida toda. Se você não tiver nenhum desafio, nenhum problema, você vai se chamar cadáver. Então, a vida é movimento, é transformação, é mudança o tempo inteiro e o estresse faz parte da nossa vida. Então, se a gente sabe gerenciar ele, a vida fica mais leve. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia não sabem gerenciar o estresse e a gente vai ver o impacto que ele tem na nossa saúde integrativa, né? Em todas as áreas da nossa vida. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o estresse brasileiro, o Brasil, esse país que eu amo de paixão, ele é o primeiro país mais ansioso do mundo, o quinto mais depressivo do mundo. E agora que eu vi um outro, que eu vou até ler, segundo a ISMA, International Stress Management Association, 30% dos brasileiros, dos trabalhadores, possuem sintomas de exaustão extrema, esgotamente, o famoso burnout, né? Que estão ligados ao estresse no ambiente profissional. Então, o Brasil é o segundo no ranking. O primeiro são os japoneses, mas o segundo já é o brasileiro, né? Então, o burnout, o estresse crônico, virou parte, faz parte do cotidiano, vamos dizer assim. Eu fico muito triste de ver esses porcentagens, que pra mim, eu sempre quis voltar pro Brasil, porque o Brasil, pra mim, nossa, as pessoas estão alegres, né? A gente tem essa ideia de fora. Brasileiros são alegres, são felizes, né? Eles cantam e... E realmente, o povo brasileiro, ué, tem isso nele. Mas, infelizmente, o estresse acaba um pouquinho com essa alegria de viver que eu pensava que tinha, né? Mas que tem ainda, mas tem que cavar um pouquinho, tá? É urgente implementar ferramentas pra gerenciar o estresse no nosso dia a dia. Não somente no trabalho, mas também tem pessoas que não trabalham e podem sofrer um burnout também. Isso, ouvi um barulhinho. Então, pronto. Então, vamos lá. Ninguém gosta, né? De sofrer estresse, porque as pessoas têm essa noção que o estresse prejudica, que é nocivo. Talvez até você, nesse momento, você tá estressado, porque você tá passando por algum desafio, problema. Então, a gente tem que olhar o estresse de várias maneiras. Primeiro, tem vários tipos de estresse. Eu vou passar rapidinho, né? Eu vou, na posse, eu aprofundo mais, mas tem três níveis. O primeiro nível de estresse é aquele natural, benéfico, quer dizer que nos deixa em alerta. Então, é realmente aquele, ah, eu vou dar uma palestra, eu vou me preparar. Então, essa preparação é um estresse benéfico. Ele vai me deixar atenta, será que eu não esqueci nada, peguei meu copinho de água, eu vou me ficar nesse estado de alerta. Então, é perfeito, é natural e a gente precisa dele. Se um cachorro corre atrás de você na rua, você não vai olhar pro cachorrinho e dizer que bonitinho. Você vai correr ou você vai fugir dele ou você vai estar pronto pra se defender. Então, é esse estresse natural que nos permite sobreviver aos desafios, assim, que nos aparecem. Primeiro, depois desse primeiro nível, tem o segundo nível, que é aquele agudo, que são picos de estresse que aparecem, assim, várias vezes na sua vida. Então, esse começa, a gente fala que é uma faixa de inflamação. A gente começa a ter sinais aí que vão impactar a nossa saúde. O pior é o terceiro estresse, que a gente deixa o estresse acumular e a pessoa fica estressada, que a gente fala que é um nível de estresse crônico, o tempo inteiro. Ele não consegue mais relaxar. E aí que surgem todas as doenças. Então, no nível físico, por exemplo, já a musculatura rígida, a respiração curtinha, que mais que eu anotei, problemas cardíacos, pressão alta, todo o nosso sistema imunológico sofre disso. Isso emocionalmente e mentalmente, ansiedade, depressão, burnout, né, até. E o problema desse estresse crônico é que ele desencadeia coisas que estão escondidas dentro da gente. Vou falar com termos bem simples, tá? Por exemplo, alguém geneticamente tem o gênio de poder ter diabetes. Tudo bem, ele tá lá escondidinho. Só que esse estresse crônico, a gente sabe que agora tem a epigenética, que é fantástico, que a gente é influenciado pelo meio ambiente, né, pelo nosso meio, pela nossa qualidade de vida. O estresse crônico, ele vai desencadear, vai liberar esse gene e a pessoa se torna diabética. E se ela não tivesse esse estresse, ela poderia estar sem esse diabetes. Então, muitas pessoas criam, tem algumas doenças por causa desse estresse. E tem uma pesquisadora, não me lembro o nome, eu falo lá na pós, que fala assim que 90% das doenças, quando a gente vai no consultório, a origem é o estresse. 90%, é enorme, é muito, é muito. Porque tem muita, as pessoas não sabem perceber o estresse, quando percebe geralmente é tarde demais, ou quando percebe não sabe o que fazer com isso, né? E a gente vai ver mais pra frente, né? Então, imagina, 90%. Então, me fala qualquer doença, pesquisando, quando eu faço mentoria sistêmica, quando eu faço com meus clientes, quando eu faço pergunta, muitas vezes tem uma origem, é o estresse. Infelizmente. Então, é algo realmente avassalador e a gente precisa realmente gerenciar esse estresse. E quando a gente sabe, uma libertação. Eu sou prova disso, eu realmente, né? E além de ter, assim, na nossa saúde, no nosso corpo, físico, emocional, mental, atinge o nosso espiritual e também nos nossos relacionamentos, né? A gente somos seres sociais, quem nunca brigou por causa do estresse, quem nunca falou coisa e depois se arrependeu, falou, ah, desculpa, eu tava estressado, mas a palavra, né? Já foi dita. Então, as brigas, né? A origem de brigas, né? Às vezes, a gotinha do copo d'água aí que transborde é o estresse que faz isso, né? Então, é um mal do século mesmo, né? Só porque as pessoas não conhecem ele. Então, eu quero que, na segunda parte aí, eu quero que vocês comecem a olhar o estresse de outra maneira. Falando do burnout, eu tô até escrevendo um livro com aquele, o François Michelon, que é o quem eu trabalho, que é um francês, é um, todos os nossos clientes nos procuram por causa do burnout, a maioria, né? E essa sobrecarga mental é realmente, não somente profissional, mas vamos dizer profissional aqui, a maioria, é as pessoas, na verdade, as mais competentes. Não é aquela pessoa que não faz o trabalho corretamente, é aquela pessoa super competente, que querem trabalhar bem e que acabam acumulando os tarefas. Não, não, me dá mais uma coisa, eu dou conta. E vão se sobrecarregando e vão se martirizando, falando, não, não é possível, eu sou capaz de fazer isso, não é possível. E vai acumulando, vai acumulando, não percebe. As pessoas podem até falar, olha, você tá cansada, não quer descansar, não quer... Não, 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 eu tô bem, é só uma noite mal dormida e vai acumulando e um dia vai acordar esgotado. É realmente a bateria esgotada, a pessoa não sai da cama e aí demora meses, meses pra recuperar. Então, esse burnout vem assim, parece de repente, mas não, tem sinais lá atrás que a pessoa não quer enxergar. E se ela soubesse, se ela tivesse essa consciência, ela não chegaria até o burnout. Então, esse burnout tá na moda, né, infelizmente. E a gente vai sair o livro, eu falo aí pra vocês, começo do ano que vem, espero. Então, esse estresse nos traz três fontes de sofrimento. Quando a gente tá estressado, a gente se sente incapaz de gerenciar o nosso tempo. A gente acha que todo mundo tem 24 horas, a gente sabe disso, mas a pessoa não tá mais conseguindo gerenciar o seu tempo. Sempre ela tá, sempre se sentindo sobrecarregada nessa incapacidade de fazer as tarefas. Então, quando a gente entra nesse ciclo de estresse, é um ciclo vicioso mesmo, que vai nos afundando. Porque o cérebro, ele vê mais as coisas negativas, mais as coisas relacionadas ao medo, infelizmente. E ele deixa escondidas as coisas boas. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente é tomado pelo estresse e a gente vai se afundando mesmo. Então, primeiro, a gente se sente incapaz. A segunda coisa, a gente falta a criatividade. Então, a gente se sente, assim, ameaçado o tempo inteiro. E a gente fica... A gente não consegue relaxar. A pessoa não consegue relaxar. A gente pode trazer muita estética, mas se ela está no estresse crônico, a gente tem que ir pra um outro caminho devagarinho, porque a pessoa não consegue. Ela tá tanto nessa ameaça, parece que esse cachorro que vinha, ele tá sempre do lado latindo. Então, a pessoa não relaxa mesmo, tá? A gente precisa treinar o cérebro a relaxar. E o terceiro é o falta de poder e controle. As pessoas mais ansiosas que a gente vê na visão sistema, é aquela pessoa que quer estar controlando tudo. Então, quem é ansioso, eu se faço essa pergunta. Você quer estar sempre no controle de tudo? E as coisas a gente não consegue controlar tudo. Então, quando as coisas saem do nosso controle, a pessoa fica ansiosa. Quem gosta de controlar, aí ela fica nessa ansiedade. Então, a gente tem que aprender a delegar, a dizer, ó... Por exemplo, a sala não vai abrir. Eu vou ficar estressada ou eu vou aguardar? Então, é realmente como que o estresse, na verdade, é como que eu vou lidar com ele? Eu vou saber gerenciar ou eu vou... É como tudo, né? Eu tenho uma faca, ela pode fazer um prato maravilhoso. Eu posso cortar meus legumes, frutos, etc. Ou eu posso matar. O estresse é a mesma coisa. Ele tá aqui, vai estar presente a vida toda, né? A gente vive que não pode se livrar. O que eu vou fazer com ele? Vai ser meu inimigo ou vai ser meu amigo? E aí, a gente aprende a tornar ele o nosso amigo, tá? Ainda não cheguei nas coisas boas. Tô quase chegando, tô quase chegando, né? Então, na pós-graduação, o que eu faço? Eu trago muitas ferramentas pra gente aprender a gerenciar o estresse. Eu vou dar cinco passos aí pra tornar o nosso estresse como um aliado. E esses cinco passos a gente vê bastante na pós-graduação. Porque realmente são ferramentas muito simples, fácil de aplicar na nossa vida, pra depois aplicar com nossos pacientes. Porque se nós mesmos, a gente vive no estresse, como a gente vai acolher os nossos pacientes com estresse? Então, a gente precisa primeiro se olhar, cuidar da gente pra poder cuidar do outro, tá? Então, vamos lá pensar diferente? Será que eu falei tudo? Eu não gosto mais de falar do estresse ruim, porque todo mundo sabe, né? Que o prejuízo que faz... Deixa eu ver se eu falei tudo de ruim. Eu acho que eu falei tudo. Vamos passar pras coisas boas. Tem uma pesquisa que eu fiquei super animada de ver, uma pesquisa francesa, que eles perceberam que o estado de espírito de como você vai abordar o estresse vai mudar o seu relacionamento com o seu estresse. Então, é assim. Se você vê o estresse como malvado mesmo, você vai sofrer mais do estresse do se você tem um olhar diferente em relação ao estresse. E eu vou pegar o exemplo de os atletas de alta performance, os atletas de alto níveis. Eles têm, no começo da prova, eles estão estressados, né? E é normal. Um atleta pode pegar esse estresse e pegar isso pra se superar, pra pegar isso como alguma ferramenta motivadora pra poder se superar. Ou ele pode ir no banheiro, ficar lá, a prova toda, não sair mais, ficar paralisado. Então, quando a gente sabe olhar pra ser estresse como uma coisa motivadora pra nos superar, sair da zona de conforto, olha como já a gente olha o estresse de outra maneira. Então, a gente precisa aprender a olhar esse estresse dessa maneira, como uma ferramenta que vai nos ajudar e não nos prejudicar. Tudo bem até aqui? Geralmente eu falo rápido e às vezes com eu, mas tá tudo jóia? Quem tá de câmera? Clarice, Leandro, Lux, tudo bem? Tá? Se vocês não entenderam, faz sinais que eu paro tudo, tá? Então, vamos continuar. Então, vamos ver como tornar esse estresse nosso aliado. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Sabe quando a gente tá no carro, no painel do carro, tem uma luzinha que aparece da gasolina, né? Vocês acham que esse sinal, ele é amigável ou não? Ou é o seu inimigo? É benéfico ou é maléfico esse sinal? É benéfico, porque sem ele, muitos carros iam parar no meio da estrada. Então, esse sinal, ele é benéfico. E a gente tem muito, muitos sinais na nossa vida, no nosso corpo, que o estresse tá chegando. Esses sinais tá aqui pra nos alertar. Ó, Sandrine, você tá tensa. O que que tá vendo? Sandrine, você não tá dormindo. Sandrine, tá com dor de estômago. Sandrine, isso são sinais benéficos. Porque toda doença, por exemplo, na visão sistêmica, ela não tá aqui pra... Ai, eu vou ferrar, Sandrine. Não é isso. A doença tá aqui pra nos mostrar. Ó, Sandrine, se você continuar assim, ou você vai ficar louca, ou você vai morrer. Então, olha pra isso pra fazer diferente. Então, é uma coisa benéfica, né? Então, o problema é que as pessoas não vêem essa luzinha. Ou se ela vê essa luzinha do painel, é como se ela vai tampar. Não, não, não tô vendo essa luzinha da gasolina. Ela não existe. Eu vou lá dirigindo e o carro vai morrer no meio do caminho. Se eu não olhar pra essa luzinha que tá aqui pra me ajudar a parar e pegar a gasolina. Então, a gente tem que identificar esses sinais. A primeira coisa. E cada um tem sinais diferentes. Um vai pegar o estômago, um vai pegar dor de cabeça, um vai pegar o sono, enfim. Cada um recebe esse estresse de maneira diferente. Então, um dos primeiros passos que a gente tem que fazer é o autoconhecimento. Se conhecer profundamente. Se a gente não se conhecer profundamente, a gente não vai perceber esses sinais. E a gente, então, não vai lidar com eles e aí a gente cai no estresse crônico, né? Então, por exemplo, alguém é uma pessoa extrovertida. E ele achou um emprego que ele vai ficar sozinho o dia todo, numa salinha, sem poder falar pra ninguém. Preenchendo planilha e ele não gosta, ele gosta de pessoa, de falar. Você acha que no final do dia ele vai estar como? Estressado. E ao contrário, uma pessoa super introvertida, que gosta de ficar sozinha, que gosta de preencher planilha, coloca ele no meio do povo pra vender, pra falar. Como que ele vai estar no final do dia? Estressado. Então, percebe que dependendo da sua personalidade, do que você é e do que você gosta, você tem que saber pra gerenciar. Então, é o primeiro passo. Então, a gente tem várias ferramentas durante a pós pra nos conhecer. A gente acha que a gente se conhece, mas na verdade a gente não se conhece. Então, o primeiro passo é isso. É nos autoconhecer profundamente, não superficialmente. Porque assim a gente vai perceber esses sinais. O segundo passo pra ver o estresse do nosso alívio, a gente precisa olhar pra nossas raízes. Eu falo que somos como umas árvores. E se a gente quer ter lindos flores, lindas frutas, a gente precisa cuidar das nossas raízes. Isso é muito na visão sistêmica. Então, a gente tem o fluxo de vida, é como se fosse uma mangueira. Só que o estresse, os problemas, os traumas fazem nó nessa mangueira. E a gente, o fluxo de vida não passa. Então, a gente precisa aprender a desatar esses nós. E geralmente esses nós fazem parte das nossas raízes. Então, se a gente não tem raízes desbloqueadas, saudáveis, é muito mais fácil de sofrer do estresse. Então, a gente precisa, além desse autoconhecimento, conhecer as nossas raízes, cuidar das nossas raízes. Terceiro ponto, somos seres sociais. Então, a gente precisa cuidar dos nossos relacionamentos, ter relacionamentos saudáveis. Isso também a gente precisa olhar pra gente. A gente não basta acusar o dedo, né? Ah, é por culpa do meu vizinho que faz barulho, é que eu vou ficar estressada. É por causa da chuva, não sei o quê. É por causa, sempre apontando o dedo pros outros e não pra gente. Então, a gente tem que aprender a se olhar e ver o que nesse relacionamento, qual postura eu poderia ter, uma postura diferente, pra ter um relacionamento mais saudável. É impressionante. Quando eu conheci a visão sistêmica, né, nas constelações, mudando minha postura, os meus relacionamentos ficaram mais leves e eu fugi, parece, mais um passo pra trás do estresse nocivo. Eu consigo me perceber antes que a coisa estoura, porque eu fico no meu lugar, no meu lugar. Eu não tento ficar no lugar do outro ou ficar maior que o outro. A gente fica com uma postura mais humilde. Isso nos ajuda a não sofrer do estresse, tá? E o quinto passo é nos reconectar com a nossa essência. A vida é tão corrida hoje em dia que as pessoas esquecem de se olhar e dizer, nossa, eu não sou somente esse emprego, eu não sou somente a Sandrine, eu não sou somente esse corpo, eu tenho algo, uma essência, uma alma, o nome que você quiser. E é muito bom ter essa conexão com a nossa essência, né? Nos ajuda a priorizar, a ir no essencial e a deixar, às vezes, a correria do dia a dia que nos leva a nos estressar, a escolher o que a gente quer realmente pra nossa vida. Então, esses são os cinco passos. E eu queria finalizar com uma história, que isso foi uma história de uma professora de yoga brasileira, que contou uma vez e ela ficou na minha memória. Então, é uma mulher que, pra ela, ela tem uma sogra terrível, ela não aguenta mais a sogra e ela vai ver um profissional, não me lembro que tipo de profissional, e ela fala pra esse profissional, me ajuda, eu quero matar a minha sogra, mas eu quero matar devagarinho pra ninguém saber que eu matei. Eu quero, mas, né? Traz um veneno, alguma coisa, pra ninguém saber que eu matei a minha sogra. Aí o profissional fala, tá bom, então pega esse pozinho e todo dia, então você vai ter que todo dia convidar a sua sogra pra vir tomar chá com você e todo dia você vai colocar um pozinho nesse chá e você vai ver que daqui a alguns meses a situação vai mudar. Aí a mulher ficou, né, de tão desespero, ela ficou super feliz e começou a convidar a sogra todos os dias a tomar esse chá, colocava o pozinho e tudo. Depois de um mês ela volta nesse profissional desesperada. Ela falou, pelo amor de Deus, eu não quero mais que minha sogra morre. Eu aprendi a conhecer, a gente se relacionou, agora a gente se dá bem. O que que eu posso fazer pra reverter esse quadro? Me ajude. E o profissional olha pra ela e fala, olha, fica tranquila, que esse pozinho era só farinha. Eu sabia que não era veneno e eu só tava esperando ver a situação. Então vejam que essa sogra, na verdade, nessa história, é o estresse, tá? Então se a gente aprende a conviver com ele, a olhar pra ele de maneira diferente, a gente não vai mais querer ele matar o estresse, porque a gente, ele é, não dá pra matar, não dá pra se livrar dele. Então é fazer com essa mulher, convidar o estresse a tomar um chazinho todo dia com você, pra conhecer ele, vivenciar, gerenciar, saber lidar com ele, e assim você não vai cair no ciclo vicioso. Mas eu sei que é longo o caminho e mais uma pessoa de cada vez a gente vai, assim, podendo ensinar a trilhar, a enxergar o estresse de maneira diferente. Então espero que abri um pouquinho esse olhar sobre o estresse de maneira diferente, de ver a luz no final do túnel e dizer, nossa, então tem como olhar pro estresse de maneira diferente e tem como aprender as ferramentas pra gerenciar o estresse pra sua vida e pros seus futuros pacientes, tá? Então é isso que eu queria conversar com vocês. Eu acredito e pra mim eu sou a prova disso, quando a gente sabe gerenciar o estresse, a gente tem uma vida com mais qualidade, com mais saúde, e lembram que vocês são as pessoas mais importantes da sua vida. Então começam a cuidar de vocês com carinho, porque vocês merecem, né, de ser feliz e de ter uma vida com estresse do lado amigo e não do lado inimigo. Então é isso, pessoal. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, eu acho que a Daiane tinha levantado a mão, ela queria perguntar algo, depois ela baixou, a gente já estava esperando você concluir. Quer perguntar, Daiane? Baixo aqui. Olá! Espera aí, não estou. Oi, tudo bom? Oi, carona! Tudo jóia? Que bela surpresa! Estava aqui quietinha assistindo a palestra, muito boa, muito boa. Falando do estresse, né, gerenciamento do estresse, é o que a gente precisa também, né, como profissionais da saúde, de não só nós, mas todos os profissionais precisam disso. Exatamente. Estou caminhando, aproveitando para agilizar meu estresse. Olha, perfeito, olha o exemplo. A gente precisa cuidar da nossa saúde física, ó, caminhando. Está ótimo. Lógico. E você é um exemplo, né? Você sabe, quando o estresse está na sua vida, você sabe lidar agora bem melhor, né, que há alguns anos atrás. É, já fiz vários procedimentos aí, várias terapias com a Sandrine, já aprendi a gerenciar meu estresse, por isso que eu trouxe ela para a pós, né, porque ela é boa, boa no que ela faz, e pode ajudar vocês, assim, como vem me ajudando todos esses anos. É. Então, aproveita. Essa pós ainda mais, ela é incrível, porque ela é à frente, né, dos tempos atuais, ela expande a consciência, expande mais com essas novas ferramentas, e então vocês estão no lugar certo para estar na frente dos outros profissionais, né? É muito bom. Fechou teu microfone. Sandrine, parabéns. Mas eu acho, ah, eu acho que fechou o microfone. Agora abriu, abriu, agora abriu. Eu recomendo. É, foi fazendo muitas, muitas das sessões com a Sandrine, que hoje eu aprendi a controlar meu estresse, e a vida que eu tenho, né, as pessoas falam, nossa, não fica doente? Às vezes, dá uma quedinha na imunidade, por conta do estresse. Mas aprendi e recomendo. Tanto que ela está aqui com a gente, né, fazendo parte desse grupo de professores seletos e bem qualificados para poder ensinar vocês a lidar com o estresse com vocês e com o paciente de vocês. Eu acho que isso é importante também. Então, parabéns. Obrigada. Obrigada. Até em breve. Então é isso. Então, muito obrigada. Qualquer dúvida, se vocês precisam, assim, dormiu, acordou com uma dúvida, manda aí um recadinho para alguém lá no Instagram, algum lugar, que eu respondo depois, mais para frente também, tá? Ficam bem à vontade e aproveitam essa posse. Eu acho que você pode deixar o teu Instagram, se o pessoal quiser. Tem também, meu Instagram, né? Meu nome é sandrinha, onde online bilarde. E tem meu LinkedIn. Cada rede social é um pouquinho diferente, então olha as duas para ver as duas. No Instagram, eu falo bastante da visão sistêmica. No LinkedIn, eu falo um pouquinho da minha mentoria, enfim. Mas eu fico bem aberta. Se vocês tiverem uma dúvida, me manda uma mensagem em box. Deixa eu ver se a Daiane vai conseguir. Eu acho que a gente não estava ouvindo ela a hora que ela abriu o microfone. Ah. Na verdade, eu acho que ela já não está na sala mais. A gente ainda tem uns minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Tudo certo? Todo mundo pronto para gerenciar o estresse? Gente, é muito bom. Sinceramente, quando a gente aprende a gerenciar o estresse, é muito bom. A vida fica realmente mais leve. Muito mais leve. Eu não sei se eu estou pronto, mas eu estou bastante sensibilizado. Inclusive, fui tomando nota aqui dos seus passo a passo. Falei, meu Deus, eu acho que eu preciso amadurecer um pouco isso aqui na minha vida. É. Mas que bom. É o primeiro passo a passo. O primeiro movimento é isso. É perceber. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Você viu a luzinha. Que bom. Esse é o primeiro passo, né? Porque as pessoas não enxergam nem a luzinha no painel. Então, assim, a gente enxergou o painel e está ótimo. Bom, maravilhoso. Professora, alguém gostaria, pessoal? Fiquem à vontade. É só complementando aí, Lucas. Precisa, né? Gerenciar o estresse. Porque nosso dia a dia é bem estressante. Sim. E a gente tem, assim, muitas demandas. E isso vai te sobrecarregando. E às vezes você leva problemas para casa. E aí você, se você não sabe gerenciar o estresse, você acaba se relacionando mal com o pessoal da sua casa. E aí vira uma bola de neve. Quando você vê, você está doente, com relacionamentos totalmente ruins. E por conta de não ter percebido aquela luzinha piscando e ter dado... Peraí, deixa eu me reabastecer aqui da boa energia, ver o que está pegando aqui, para eu poder não seguir nesse estresse. Exatamente. E hoje em dia a vida é tão corrida que as pessoas nem percebem, nem param um pouquinho para se olhar, né? A gente vai atropelando, fazendo, 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 fazendo e opa, peraí, né? Então, esse parar e olhar-se, nossa, é fundamental. Porque realmente aí já... E infelizmente tudo está hoje relacionado. A gente não tem uma vida só profissional e depois só pessoal. Tudo é, né? A gente acaba misturando e transitando mais vezes, né? Eu posso estar trabalhando online, de repente eu vou fazer uma pausa para almoçar com a família, depois volta, enfim. Fica muito mais agitado, muito mais rápido. Então, o estresse chega muito mais rápido também, né? Mas é isso. Lucas, quer falar mais alguma coisa? Não, doutora. Eu estou aqui super pensativo, porque eu acho que a palestra foi feita para mim hoje. Que bom! Que bom! Ótimo também. Mas acho que todos aí... Dá um joinha aí na câmera de vocês, se vocês gostaram. Deixa um joinha aí, professora Sandrine. Para a gente poder trazê-la outras vezes com outros temas, né? Sim, tem muitos temas, né? Mas a base, o estresse é uma das bases, né? Maravilhoso. Muita gente. Outro dia eu estava vendo aquela foto da aula da pós de envelhecimento saudável que a gente fez lá no Rio, com prática. Foi tão gostoso, tão bom, tão maravilhoso, né? E que bom que a gente vai voltar a presenciar um pouquinho de prática também. É, tem prática do gerenciamento de estresse na pós de naturopatia. Acho que isso é muito importante. Porque vocês têm toda uma base teórica no Zoom, mas depois vocês vão para a prática com a professora Sandrine, com os demais professores, no caso de gerenciamento de estresse é com ela, para poder sentir, né? Como que é? Como eu faço isso com o meu paciente? Para a gente se desbloquear antes da gente ir no consultório. Porque a gente vai para o consultório desbloqueado e a gente não consegue nem ajudar o outro, né? Exato, é. Então isso é importante. Foi bem legal aquela aula. Gostei bastante. Que joia, que bom. Obrigada a todos, a todas. E a gente se vê na posse, hein? Espero vocês. Isso aí, um grande beijo, Sandrine. Um beijo. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Para a gente finalizar, então, na próxima semana, no dia 16, às 20 horas, é a nossa última atividade dessa primeira rodada do Circuito de Saúde Integrativa. E aí a gente vai ter uma atividade, então, com a professora Lady Mary, falando sobre biomagnetismo médico, uma nova forma de tratamento complementar. Professora Sandrine, muito obrigado pela sua disponibilidade. Vem bater esse papo com a gente nessa quinta-feira à noite. aos participantes que estiveram aqui conosco. Vocês sabem que vai ser gerado um certificado de participação. E aqueles que puderem, na próxima semana, a gente aguarda vocês. Obrigado, gente. Uma boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Dorme bem, sem estresse. Dorme bem, sem estresse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.